Nada, é isso que é adoption Hoje é para vestijá-lo, já temos a disposição Mal entremos no bar, diz ao DJ que bombe este som Quero ver sorrisos largos, nada de expressões cinzentas Vamos dar asa ao desaparecimento de tormentas Fomenta-se o positivo, entra-se Vem curtir conosco, se não, vaza da porta Deixa alguém tomar teu posto, mate Toma gosto deste champanhe, vê como sobe Faça a garrafa para o porto, só verá o que ainda sobe Se já não restar, pede outra, ponham na minha conta Ainda agora como sou, tem que haver para a noite toda É reunião de família, tem que estar tudo animado É gera de raízes, gaiam, então será o oleado Cheguei-se um pouco para o lado, povo, deixem-nos partir Não há espaço para o moinho, eu quero mesmo sentir Presta, agarra no meu copo, que eu vou fluir num pop-lock Basta rola, chacaca e eu esqueço-me que sou o copo I've been for you Velha escola, boa cena, ouvi temas que me fazem viajar na história Serial tens esta na memória e tu espião Esta no meu ciclo preparatório era a revolução Acabou a sessão de break, a príncia está de novo aberta Nunca pensei que viesse tanta malta a esta festa Mulheres bonitas, caras conhecidas, outras não Já vejo os meus putos no controle da situação E há IG seguido de Jay-Z e é para abanar a giga Para aquecer o clima, aqui só esfria Quando o Vieiro via, Mopdi podia ser perigoso Mas não há espiga, não há problema Esta lembra noites de segundo piso com dilema Boi das manjas este tema E deram uns minigatos, era a banda sonora Quando eu fazia tags marados Ou das quintas no cómics Com o princípio de tudo no porto Rodas, recordas-te que havia espaço Ou mais um corpo É reunião de família, aqui está tudo em paz Tudo na boa aqui, toda a gente sabe o que faz Não há ondas a não ser de vibrações positivas São várias gerações de hipótes de porto reunidas É reunião de família, aqui está tudo em paz Tudo na boa aqui, toda a gente sabe o que faz Não há ondas a não ser de vibrações positivas São várias gerações de hipótes de porto reunidas Hipótes do porto Hipótes do porto